Pelo amor de Deus, olha só, agora que eu vi que o negócio tem um lugar bem certinho pra abrir aqui, tem o picote E eu acabei abrindo aqui em cima Mas não, foi de um só, gente Foi de todos eles, tinha um picote e olha aqui Pelo amor de Deus Bom, pra quem gosta de café e edição limitada É um prato cheio, né? Até porque você vai lá e prova novos sabores E guarda a embalagem, enfim Dá pra fazer de tudo E hoje eu vou falar desta edição limitada aqui da Nespresso Que é uma homenagem à Itália Então é uma seleção festive variation Itália da Nespresso Se essa é a sua primeira vez no canal, você sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou te convidar a se inscrever no canal A dar o like e a compartilhar com mais alguém que quer saber mais Sobre essa edição limitada de café em cápsula da Nespresso em homenagem à Itália Eu vou falar, vou fazer de novo esse vídeo porque eu já tinha feito um há um tempo atrás Só que sei lá o que aconteceu, eu acabei perdendo ele, tá? Mas eu vou falar desse café Porque ele é uma edição limitada, tanto que já acabou no site da Nespresso Não sei se você encontra em outro site Que ele foi lançado lá em novembro de 2020 Nós estamos em julho, agosto de 2021 Então é normal que não tenha mais Esse aqui eu ganhei do meu amigo Eduardo Que também deu aquelas xícaras que eu já falei pra vocês aqui Quem não viu o vídeo das xícaras, que também gosta de edição limitada Dá uma olhadinha no vídeo das xícaras Que tem em algum lugar aqui desse vídeo Acho que em algum card ou na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada Eu demorei a cair nas graças da Nespresso E quem assistiu o meu vídeo sobre a Starbucks Sobre as cápsulas da Starbucks, sabe bem disso Mas acontece que a Nespresso acabou me ganhando Justamente porque tem vários sabores Várias variações, vamos dizer assim São várias variações de vários sabores E você consegue sentir exatamente a diferença entre elas Então dá pra te eleger aquele que você mais gosta e comprar aquele De repente, talvez o que aconteceu na casa da Starbucks É que eu peguei um que eu não curtia E acabei, né? Não gostando, enfim Mas a grande sacada da Nespresso É justamente trabalhar muito em cima da variedade dos sabores E agradar a todos Ah, o que tem a ver a Nespresso com a Starbucks? Daí quem viu o vídeo sabe Quem viu o vídeo sabe Essa linha de cápsula, ela homenageia a Itália Por quê? Porque eles são desses Vai resolver homenagear a Itália Vai homenagear a Itália Resolver homenagear a Itália E tá aqui uma homenagem pra Itália Esse pack, ele tem uma embalagem muito interessante Assim, ó Porque, olha só Olha a finesse disso aqui É linda Ó Linda, 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 linda E aqui do lado vem O que você vai encontrar dentro da caixa Que são esses três sabores aqui Só é vendido em pack Até onde sei, só é vendido em pack Nessa edição especial Agora, se a gente tá falando das embalagens Vamos falar também Das próprias cápsulas Que eu guardei uma de cada, na verdade Olha só Pô, bicho triste, né? Guardei uma de cada Pra ter depois De recordação Mas eu acho que eu vou acabar bebendo mesmo Tá? Porque como é uma edição limitada e tal, né? Essa aqui é uma Olha só Toda Toda desenhada e tal Muito bonita Porque eu acho que isso também É uma grande vantagem Da Nespresso Assim, que eles trabalham muito Essa questão da cápsula Bonitona e tal Cápsula de alumínio Então ela é reciclável E você tem também Uma diferença Assim, ah, eu sei que essa cápsula É desse sabor Eu sei que aquela cápsula É daquele sabor Olha só, muito bonito Pois, muito bem O que vem dentro desse pack? Três sabores de café diferentes E diferentes mesmo Não vou dizer assim Não é porque é diferente Dos outros cafés Ele é diferente dos outros cafés Mas entre si Eles também são bem diferentes Então eles têm três perfis De paladar Né? Tem aquele café super forte Tem o café médio E tem o café mais suave E aí que vem aquilo que eu falei Né? Dentro desses três Eu já elegi o meu preferido Que eu amo de paixão Né? Amava Porque agora não tem tanto disponível Vamos começar então Com o Will Café O Will Café Na verdade Ele é um café intenso Tá ali no site Que de 13 Ele é 13 Sabe? Ele é desses Ele é café forte Ele é Total em tudo Ali no amargor No corpo No sabor Menos na acidez Então ele é um café Para quem gosta De cafezão Forte Tá? Ele é do grão robusta O que já difere um pouco Porque geralmente Os cafés Especiais Eles são Arábica Né? Mas ele é robusta Vietinamita Olha que chique Nem sabia Né? Nem pensei que tivesse roupa Para isso Mas é um Robusta Vietinamita Então ele já é um café Para quem gosta Daquele sabor São do café Intenso Tá? É gostoso Porque assim O que eu fiz Eu tive que botar Com um pouquinho d'água E tal No vídeo que eu dou De dicas de café Tem um pouquinho Para como é que você faz Para suavizar um pouco Esse café Que às vezes é um pouco Mais forte Tá? Mas só para dar a dica O Will Café Ele é bem forte Daí a gente vem Para o Itália Amareti O Itália Amareti Ele fica ali No meio do caminho Ele é o café médio A gente tem algo ali Que pode mais agradar Assim a maioria do povo Tá? Que é o Amareti O Amareti Amareti? Amareti? O Amareti 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 Ele é Um café Arábica Né? E que tem Aquela questão Das notas De baunilha E amêndoas torrada Tá? Na verdade Todos os três Tem essa questão Da amêndoas torrada Mas alguns A gente não consegue Ver direito o sabor Que é o caso Do Will Café Porque ele tem Uma torra forte Ele tem um amargor forte Ele é super forte em tudo Já esse Amareti Ele tem Uma torra média Ele já é mais Tem um pouco menos Do amargor e tal Então você consegue Sentir melhor O gosto Que eles estão prometendo Que é da amêndoas E da baunilha Os grãos Eles são aqui Da América do Sul Ou seja Mais precisamente Do Brasil e da Colômbia E é isso que faz também Com que ele fique Um pouco mais familiarizado Com o nosso gosto Aqui brasileiro Agora Eu vou falar Deste aqui Torta de nociole Ah É torta de nociole É Vamos pensar aqui Isso Que tem gente Que traduz Como bolo de avelã E outras pessoas Traduzem Como torta de nozes Tá Seja lá o que for É um café Delicioso Esse aqui Porque ele é bem suave Daí já entra Já no meu Dentro do meu patamar Ele é bem suave E ele tem também As notas Bem fortes Que você consegue sentir Esse aqui no caso Ele é um café gourmet Porque ele além do café Foi acrescentado a esse café Um sabor de avelã Enfim De nozes De nociole E isso faz com que ele se torne um café gourmet Ele é um café arábica também E é torra média Ele é uma delícia Esse aqui Foi o preferidão Assim Por isso que eu acho Que esse aqui Não vai ficar pra coleção não Acho que eu vou deixar Só a capsulazinha Porque olha É muito 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 gostoso Os grãos desse aqui Ele vem do Brasil E da Colômbia Então explica Muita coisa Então a gente tem Esses três Dentro Desta caixinha Peque aqui Tá Cada caixinha Vem separadinho Tá Já tá aberta Porque obviamente Eu já tomei E tal Mas cada caixinha Vem separadinho Esta aqui É a caixinha Do E do café Que é aquele café Forte Que eu falei Aquele café fortão Essa aqui É a caixinha Do Amarete Que também é linda E essa aqui Do bolo de avelã O torta de nozes Enfim Que é Uma delícia De todos eles Foi o que eu mais curti Mesmo E você já conhecia Já essa linha De cafés Edição limitada Em homenagem A Itália Se você já conhecia Deixa aí nos comentários Mas e o que você achou Desse café E se não conhece Vamos trocar uma ideia Igual Pra ver de repente Se você esbarrar Com um desse aí Pra ver se vale a pena Eu acho que vale muito Inclusive eu quero agradecer Muito ao Edu Demais Porque Cara Eu fui surpreendida Assim com um presente Que Nem tava esperando Fui surpreendida Com o presente Que eu não tava esperando Lógico Mas Eu gostei demais Edu Gostei muito 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 Do presente E Vou guardar Todas as embalagens Com muito carinho Tá Então um grande beijo Pra você E até o próximo vídeo Ah E não esquece Se gostou desse vídeo Deixa o teu like aí Rapidinho Deixa o teu like E Pensa aí Se inscreve no canal Caramba Se inscreve aí Seja membro Faz o que tu quiser E compartilha com mais alguém Que quer saber mais Sobre essa edição limitada Aqui da Nespresso Um grande beijo E tchau Até o próximo vídeo